No Arte Solidária dessa semana vamos conversar com a psicóloga Tatiane Torres. Você também tem momentos em com Patrícia Bonito, harmonize-se com o Dr. Ed e o momento jurídico com o Dr. Bruno Cirilo. O Arte Solidária aqui na nossa Peripe TV, sempre aos sábados e nós contamos sempre com você. Obrigado.